E ontem, quarta-feira, nós recebemos a visita do governador Eduardo Riedel. Essa é a primeira vez que ele vem ao município após as eleições. A comitiva visitou quatro obras em andamento que fazem parte do programa do governo em parceria com a Prefeitura. O governador Eduardo Riedel fez a primeira visita oficial no município de Três Lagoas após ter vencido as eleições de 2022. Com a comitiva, estiveram presentes o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo, que foram recepcionados pelo prefeito Ângelo Guerreiro, junto com vereadores e o secretariado municipal. A rota de visitações percorreu quatro obras no município, como detalhe o governador. Hoje fomos entregar a MS 320, R$ 106 milhões aplicados no primeiro lote, são 31 quilômetros. Ainda tem mais dois, de cerca de 30 quilômetros também, cada um, que nós vamos dar sequência. Depois fomos ali na custódia, como está a evolução das obras. Passamos no Shopping Popular, iniciando também, está na fundação. O Shopping Popular são 10 milhões aplicados. Estamos aqui na Jari Mercante, com mais de 80% da obra em andamento e 22 milhões a previsão do custo dessa obra. E vamos dar sequência nessa trajetória de investimentos aqui no município. Amanhã de quarta-feira foi de visitas em obras importantes, que contam com a parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas e o governo do estado de Mato Grosso do Sul. As obras ainda estão em processo de conclusão, tendo gerado investimento de mais de R$ 120 milhões. A pavimentação asfáltica da rodovia MS 320, que liga Três Lagoas a Paraíso das Águas, ainda não foi concluída e está apenas na primeira etapa, que termina no Campo Triste. A segunda fase, que vai dar continuidade ao projeto até as proximidades do entroncamento com a MS 440 e a MS 377, deve ser iniciada no ano que vem. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Hélio Pelufo, o principal ponto a ser destacado nas obras de pavimentação, como as da MS 320 e das avenidas Custódio Andres e Jari Mercante, é a drenagem. O que a gente precisa sempre salientar em uma obra como essa aqui na Jari é a drenagem que foi feita, que está escondida. Essa sim, sem dúvida nenhuma, é a obra mais emblemática, que não aparece, que poucos conhecem, mas que melhora sensivelmente a qualidade de todos, porque você não tem alagamento. Você conduz as águas para os lugares corretos, você leva para a piscina ou alguma região que você possa carregar essa carga de água, diminuindo a sua energia. Então o investimento que está abaixo dessa pista é o mais robusto e o mais importante para Três Lagoas. De acordo com a Prefeitura de Três Lagoas, as obras da Avenida Custódio Andres estão 87% concluídas. Na Avenida Jari Mercante, mais de 80% da pavimentação está concluída. No entanto, as obras do Shopping Popular, que vai contar com 170 lojas e 18 boxes de alimentação, são as mais atrasadas, como afirma o prefeito Ângelo Guerreiro. Ela deve estar aí 12 a 15% em andamento. Ela está atrasada. A obra do Shopping Popular, a empresa, ela teve um retrocesso. E nós estamos apertando que ela tem que desenvolver, recuperar esse retardamento. Na oportunidade, o prefeito também apresentou novas demandas ao governador, como uma ciclovia na Avenida Jari Mercante e 50 milhões em investimentos de pavimentação asfáltica em alguns bairros da cidade. Nós estamos liberando aí, com a macro-drenagem do bairro Vila Aro, nós estamos liberando os projetos com a micro para pavimentar, que é Violeta 1, Violeta 2, Eldorado, Vila Verde, Jardim Rodrigues, Capilé, Alvorada e uma parte do Maristela. Por conta do quê? Por conta que a macro-drenagem do bairro Vila Aro está liberada. Um dos assuntos levantados pelo governador durante a visita foi sobre a BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, que há anos enfrentam desgaste na estrutura devido ao aumento no tráfego de veículos pesados, provocando uma média alta no número de acidentes. Falei para o governo federal, me entrega a 262, entrega para o estado, a 262, a 267 entre Bataguaçu e Nova Alvorada, a 262 entre Três Lagoas e Campo Grande e a 040, que já é do estado de Mato Grosso do Sul, são mais de 900 quilômetros esses três trechos. O estado, com isso, a gente consegue fazer um projeto de concessão para que a gente tenha um outro patamar de qualidade nesses três trechos de rodovia. E está praticamente pronto o estudo. O ministro Renan falou assim, governador, volta aqui no começo do ano com a viabilidade desses estudos, e se tiver tudo ok, eu entrego sim a 262. E se isso acontecer, até o meio do ano que vem, eu quero ir lá para São Paulo, na B3, para concessionar esses três trechos e viabilizar uma transformação, guerreiro, desses trechos rodoviários, que vai atender não só Três Lagoas, mas todo o crescimento do estado. O roteiro finalizou na Avenida Jari Mercante. De lá, a comitiva partiu para outras cidades na região leste, como Santa Rita do Pardo, Inocência e Paranaíba.